Voltamos aqui, Kazoo, com a Sixmart. Sixmart é um lançamento do TDT 2023, se você não viu a cobertura, ela está aqui no link para você assistir aquilo que a gente conseguiu capturar lá no TDT desse ano, 2023. Todos os lançamentos, lançamentos de parceiro, lançamentos da própria Tajima, e depoimentos dos músicos, né? Tem vários depoimentos legais lá, que você, se você ainda não viu, também depoimento do Juninho, do Cacau, do Edu, um monte de gente lá falando, um pouquinho contando um minutinho da sua história, de por que a Tajima é o que é hoje. Mas vamos lá, a Tajima Sixmart é uma guitarra que é, entendo que seja muito útil, principalmente para quem está começando a tocar. Por quê? Porque ela já tem os principais efeitos que você precisa para começar. Você não precisa comprar nenhum pedal e nenhum amplificador. É só a guitarra que você precisa para dar o start aí no mundo da guitarra mesmo. E como é que você acessa esses recursos? Não precisa de amplificador, mas precisa ouvir, né? Lógico. Você tem uma saída aqui para fone de ouvido. Então você liga o fone, pluga o fone aqui, eu estou sem nenhum fone aqui, mas você pluga o fone e você toca. E toda a guitarra, seja ela, esteja ela no modo clean, né? Sem nenhum efeito ou com efeito, vai sair pelos fones de ouvido. E tem essa outra saída aqui, P2 também, para você gravar o instrumento direto em alguma interface que você tenha, ou que você vai comprar. Então você consegue tirar o som dela através desse P2 também. E lógico, também tem saída tradicional P10. Bom, essa guitarra aqui, ela é fabricada em Basswood, corpo em Basswood, braço em Maple, escala em Purple Heart, vem com configuração HSS, captadores H, dois humbuckers e dois singles, né? Ponte e meio. Ponte, fixação de seis parafusos, não é aquela ponte com dois pivôs, mas tem alavanca também. Muita gente pergunta, essa guitarra vem com alavanca assim? É, a guitarra vem com alavanca. E como é que é essa questão dos efeitos em si, né? Bom, aqui é uma... a chave de cinco posições funciona normalmente para os captadores. E a brincadeira começa aqui, ó. No controle de volume, você puxa para ligar os efeitos. Que efeitos que ela tem? Nessa microchave aqui, ela tem overdrive e distorção. No meio, é clean. Então você tem três possibilidades aqui. Distorção, overdrive e clean. Música Bom, esse botão aqui do meio, esse Knob no meio é o controle de tonalidade e a gente tem aqui, nesse outro Knob aqui, é um Knob concêntrico, mas ele é duplo, porque ele tem controles, ele tem controle na parte de cima e na parte de baixo, na parte de cima é controlado o reverb e na parte de baixo, chorus e delay, dependendo da posição que eu tiver. Música Música Para você que ainda não conhece a Groover, nós estamos entre as 100 melhores lojas do Brasil, segundo a Conecta Música e Mercado. E para você que quer acompanhar mais de perto a gente, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, vou deixar aqui o link em baixo e a gente vai passar para você, em primeira mão, as novidades e promoções. Música 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 E como é que esse negócio funciona? Tem que ligar algum lugar? Música 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 E quanto tempo dura? Não sei Você põe aí e depois você me fala E quanto tempo dura? Depende Depende da marca da pilha, depende se é alcalina Se é convencional Depois eu dou uma liga na Atajima Pra ver se eles já fizeram um teste De estimativa de duração E quanto tempo dura? Essa guitarra aqui tem essa cor aqui Que é a Candy Apple E tem também a Metallic Deep Silver Que é um chumbo bem escurinho Um chumbo prata Eu vou deixar o link Da SigSmart Aqui na descrição do vídeo Hoje Que a gente está gravando esse vídeo A Metallic Deep Silver acabou A gente trouxe uma quantidade mas já acabou Mas a gente deve Fazer a reposição logo que a Atajima Estiver mais em estoque E eu te vejo no próximo vídeo Eu te vejo no próximo vídeo